Black Cidês Black Cidês Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação O mais afamado vaqueiro da região Eu sou vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação Que ganha em primeiro lugar Nas vaquejadas do sertão Eita meu filho, música nova, João Cid e Alçuba E o forrozão novo balanço Meu cavalo é quarto de milha, tenho fazenda em mansão Meu carro é importado, vale mais de um milhão Já ganhei muito dinheiro, me chamam de estribado Tenho três paixões na vida, cachaça, mulher e gado Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação O mais afamado vaqueiro da região Eu sou vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação Que ganha em primeiro lugar nas vaquejadas do sertão Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação O mais afamado vaqueiro da região Eu sou vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação Que ganha em primeiro lugar nas vaquejadas do sertão E pra cantar comigo eu convido eu e meu amigo Zé Pra todos os salteirões do forró Deixa comigo, Nenival! Eita, Zé! E quando vou pra minha fazenda encho o carro de mulher Tomo uísque, tequila e cachaça, cabaré Faço uma farra boa, eu sou de um paredão Por isso sou conhecido o vaqueiro ostentação Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação O mais afamado vaqueiro da região Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação Que ganha em primeiro lugar nas vaquejadas do sertão Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação O mais afamado vaqueiro da região Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação Que ganha em primeiro lugar E quando vou pra minha fazenda eu encho o carro de mulher Tomo uísque, tequila e cachaça cabaré Faço uma barra boa ao som de um paredão Por isso sou conhecido o vaqueiro ostentação Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação O mais afamado vaqueiro da região Vai na vaqueiro ostentação Vaqueiro ostentação que ganha em primeiro lugar Nas vaquejadas do sertão Vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação O mais afamado vaqueiro da região Eu sou vaqueiro ostentação, vaqueiro ostentação Que ganha em primeiro lugar Nas vaquejadas do sertão Valeu meu amigo, já cantou, obrigado soteirões do forró Um prazer, tudo bem, meu patrão, né Nival? Bora João Cidira Suma O forró de primeirismo Bora o rio Black Cidês Black Cidês Eu sou vaqueiro ostentação Black Cidês Black Cidês É João Cidira Suma em novo balanço Valeu parceiro Figo de Aveiro Meu querido Toma coxão O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher Lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer Vem pega fogo cabaré O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher Lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer Vem pega fogo cabaré Hoje a mulherada tá doidinha pra viver Que pode abastecer, pode Que pode abastecer Que bota pulseirinha que é pro segurança Vem Que pode abastecer, pode Pode abastecer Hoje eu tô pagando o camarote Tá lotado Tá cheio de gatinha Tem solteiro e tem casado Depois da bagaceira Vamos soltar o véu Vamos curar a saca numa cama de motel O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher Lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer Vem pega fogo cabaré O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher Lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer Vem pega fogo cabaré Eu chamo o Zé Cantor do Solteiro e do Farró Deixa comigo o pau Vamos embora É que se diz É que se diz Mas olha que o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher Lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer Vem pega fogo cabaré Eu falei que meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher Lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer Vem pega fogo cabaré Hoje a mulher anda tá doidinha pra viver E pode abastecer E pode abastecer E bote a pulseirinha que é pro segurança ver E pode abastecer E pode abastecer Hoje eu tô pagando o camarote tá lotado Tá cheio de gatinha, tem solteiro e tem casado Depois da bagaceira vamos soltar o véu Vamos curar a saca numa cama de motel O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher Lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer Vem pega fogo cabaré Eu já falei que o camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher Lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer Não sabe porquê Pega fogo cabaré Bora Paulão Sejãozinho de Irasuma E Zé Cantor coxando com você Leque Cidez Leque Cidez Obrigado Zé Cantor Obrigado Zé Cantor Obrigado Zoldeirão do Forró Aleuz aí, esse é meu parceiro Carlinhos e Fih Tuma da Trente de D&M Esse é moral É Joãozinho de Irasuma e Novo Barba Vamos embora Olha o sucesso no forró Essa também tá no meu CD Se tu me ligar Eu não posso te atender A festa que tá boa Depois ligo pra você Se tu me ligar Eu não posso atender A festa que tá boa Depois ligo pra você Não chego, me cedo Não chego, me cedo A festa que tá boa Finançar meu forrózinho Eu chego, me cedo Eu chego, me cedo A festa que tá boa Finançar meu forrózinho A ostentação aqui Não pode parar As gata tão bebendo Red Lab e o de pá A ostentação aqui Não pode parar As gata tão bebendo Red Lab e o de pá Se tu me ligar Eu não posso te atender A festa que tá boa Depois ligo pra você Se tu me ligar Não posso atender A festa que tá boa Depois ligo pra você Não é que se diz Não é que se diz Sucesso meu parceiro Batatinho Reino de Xaná Onde se pode É Júnior Zinho Não soube com o balão Roberto Coréu Opa, senta mais Se tu me ligar Eu não posso te atender A festa que tá boa Depois ligo pra você Se tu me ligar Não posso atender A festa que tá boa Depois ligo pra você Eu chego Eu chego o Ben-Cedi Eu chego o Ben-Cedi A festa que tá boa Finançar meu porrozinho Eu chego o Ben-Cedi Eu chego o Ben-Cedi Eu chego o Ben-Cedi A festa que tá boa Finançar meu porrozinho A ostentação aqui Não pode parar, as gata tão bebendo, é de lebe ou de pá, a ostentação aqui Não pode parar, as gata tão bebendo, é de lebe ou de pá, sinto me ligar Eu não posso te atender, a festa que tá boa, depois ligo pra você Sinto me ligar, eu não posso atender, a festa que tá boa, depois ligo pra você Vamos forró, vamos balanço, puxa o voo e vamos ir, vamos embora no forró É que isso é Deus É mais sucesso No forró João Figuera, o sudo e o novo balanço A coxa Leque se diz E tá me dando gelo, é, tá me dando gelo, é Quero ver quando eu tiver, andando de nogem Tá me dando gelo, é, tá me dando gelo, é Tá bom, quero ver quando eu tiver, tomando banho de jandão Aí tu vai querer e vai ficar só querendo Aí eu vou passar e fingir que não tô te vendo Aí vai perceber quanto você perdeu E vai se arrepender do uso que você me deu E vai querer voltar, mas vai sentar de demais Vai correr atrás de quem não vai querer sobrir E vai querer voltar, mas vai sentar de demais Vai correr atrás de quem não vai querer sobrir Tá me dando gelo, é, tá me dando gelo, é Aham, quero ver quando eu tiver, andando de dó de rama Tá me dando gelo, é, tá me dando gelo, é Tá bom, quero ver quando eu tiver, tomando banho de jandão Tá me dando gelo, é, tá me dando gelo, é Aham, quero ver quando eu tiver, andando de dó de rama Tá me dando gelo, é, tá me dando gelo, é Tá bom, quero ver quando eu te ver, tomando banho de xandor Aí tu vai querer e vai ficar só querendo Aí eu vou passar e fingir que não tô te vendo Aí vai perceber quanto você vendeu E vai se arrepender dos não que você me deu E vai querer voltar, mas vai sentar de demais Vai correr atrás e quem não vai querer sou eu E vai querer voltar, mas vai sentar de demais Vai correr atrás e quem não vai querer sou eu Tá me dando gelo é, tá me dando gelo é Aham, quero ver quando eu te ver, andando de dó de rã Tá me dando gelo é, tá me dando gelo é Tá bom, quero ver quando eu te ver, tomando banho de xandor Tá me dando gelo é, tá me dando gelo é Aham, quero ver quando eu tiver, andando de dois de rã Tá me dando cheiro, é, tá me dando cheiro, é Tá bom, quero ver quando eu tiver, tomando banho de chanô Ei, capô Rosão Se é a safona do menino do bueiro, meu filho Ei, Rousinho, não subi no palanço Leque se diz Leque se diz Bora, meu patrão louro O homem tá acostando no barco, no jacanaú Esse é moral Dá uma passadinha lá, moçada, e confere Leque se diz Leque se diz Eita, que coisa boa É João Zinho, não subi no palanço Trocando um carro, não pode Isso é pedido Eu troquei com meu carro, não pode Me disseram que o bico tá só Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver Eu troquei com meu carro, não pode Me disseram que o bico tá só Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver Devolvo, não Devolvo, não O bote é conselheiro O bote é bom de opinião Devolvo, não Sim Devolvo, não O bote é conselheiro É o sucesso do bovão Bote, amigo, me deu conselheiro Bebo, bebo, bebo Bebo, bebo Bebo, bebo Bebo, bebo E eu só vim eu vou fazer o que? Desce, desce, desce Tem que respeitar o poder e mato o seu Desce, bebe, bebo E eu só vim eu vou fazer o que? Desce, desce, desce Tem que respeitar o poder e mato o seu Bebo, bebo, bebo Bebo, bebo E eu só vim eu vou fazer o que? Desce, desce Tem que respeitar o poder e mato o seu Bebo, bebo E eu só vim eu vou fazer o que? Desce, desce Desce, desce Tem que respeitar o poder e mato o seu O meu é Deus N.E. Corretor de Segura É bandido na zarática Alcante Seu patrimônio, moço É assim Vamos lá Dovo balanço Eu toquei o meu carro no bode Me disseram que o bico já sobe Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver Eu toquei o meu carro no bode Me disseram que o bico já sobe Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver Debo não, debo não O bode é conselheiro O bode é conde a opinião Sim Devolvo não, debo não O bode é conselheiro É o sucesso do povão Bode amigo me deu conselho Bebo, bebo, bebo Bebe, bebe E eu só vim eu vou fazer o que? Desce, desce Desce Tem que respeitar o poder e mato o seu Bebe, bebe, bebe E eu só vim eu vou fazer o que? Desce, desce Desce Dem que respeitar o poder e mato o seu Bebe, desce E eu só vim eu vou fazer o que? Bebe, desce Espeitar o poder e mato o seu Bebe, desce Bem-me-desso, bem-me-desso, bem-me-desso Minha novinha vai fazer o quê? Bem-me-desso, bem-me-desso, bem-desso, bem-desso E respeitaram o pote, ele mandou sem obedecer A mulher foi embora e levou tudo do marido O nome dele agora é Correio Valido A mulher foi embora e levou tudo do marido O nome dele agora é Correio Valido Vi ele lá num bar, bebendo e chorando Começou a falar o que tava passando Falou que levou gaia e que perdeu tudo pra sua mulher Agora tá sem jeito e o nominho dele eu vou dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido O nome dele agora é Correio Valido A mulher foi embora e levou tudo do marido O nome dele agora é Correio Valido Correio Valido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora tá sem jeito e o nome dele agora é Correio Valido A mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido O nome dele agora é Correio Valido A mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido Que eu queria mais um dia Fica bom e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido Desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Na onde eu chego é só o assédio noite e dia No meio da pantaria o doutor estourou Todo arrumado, só com a stop do meu lado Sou playboyzinho, a fama da onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Sou conhecido como filho de papai Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Sou conhecido como filho de papai Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só o assédio noite e dia No meio da pantaria o doutor estourou Todo arrumado, só com a stop do meu lado Sou playboyzinho, a fama da onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Sou conhecido como raparigueiro Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Sou conhecido como filho de papai Lima Transporte Lima Transporte Bora, seu Lauro Lima Um abraço, meu querido Black Cedis Black Cedis Bora, meu parceiro de lado DSM Laboratório Ótico Bora, Donatilha e Vitorinha Um abraço Eita, forrózão Amagochão do forró Ei, Joãozinho, dirá o subnovo balanço Ei, Itália pisada Black Cedis Black Cedis Black Cedis Black Diz, a marca da feira Achei, consultor, e serviço Amoro contubado e muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento E amor demais, você não acredita Ou faz isso comigo, você é o amor da minha vida Amoro contubado e muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento E amor demais, você não acredita Ou faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou bebendo, estou ouvindo o pavo Só pensando em você, cada vez apaixonado Cada volta é um recomeço Eu sei pensar que não, eu nunca te esqueço Agora estou bebendo, estou ouvindo o pavo Só pensando em você, cada vez apaixonado Cada volta é um recomeço Eu sei pensar que não, eu nunca te esqueço Depósito de construções, Itaércio Eita, acaba forte da calcaio Um abraço, Itaércio, meu irmão Vamos, irmão O amor contubado e muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento E amor demais, você não acredita Ou faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora estou bebendo, estou bebendo, estou ouvindo o pavo Agora estou bebendo, estou ouvindo o pavo Só pensando em você, cada vez apaixonado Cada volta é um recomeço Você pensar que não, eu nunca te esqueço Ele é corretor de segura Sou um vaqueiro vaidoso, sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levar o meu amor Sou um vaqueiro vaidoso, sou um vaqueiro sonhador Eu vou sonhando com a morena E foi o meu primeiro amor O meu patrão, o seu cavalo Está de peito rasgado, de tanto correr no mato Eu sempre apaixonado, mas vou levando a morena Na garupa do cavalo Mas eu vou levando a morena Na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu porque o coiso soltou E quando abriu a porteira no mato ele entrou Mas vou levando a morena Que foi meu primeiro amor Mas eu vou levando a morena Que foi meu primeiro amor Olha eu falei pro fazendeiro pra casar com a filha dele E ele disse a minha filha só casar com o engenheiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora Eu disse tô indo já Sou vaqueiro, sou maturdo e não pude estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Sou vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levar o meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador Eu vou sonhando com a morena E foi o meu primeiro amor O meu patrão, o seu cavalo Está de peito rasgado De tanto correr no mato Eu sempre apaixonado Mas vou levando a morena Na garupa do cavalo Mas eu vou levando a morena Na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu Porque o coice soltou E quando abriu a porteira No mato ele entrou Mas eu levando a morena Que foi meu primeiro amor Mas eu vou levando a morena Que foi meu primeiro amor Olha eu falei pro fazendeiro Pra casar com a filha dele E ele disse a minha filha Casar com o engenheiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora Eu disse doido já Sou vaqueiro, sou maduro E não pude estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Não é que se diz Não é que se diz Azei, consultor e serviço Eita com bala, coxa Mercadinha com nó Vamos embora meu parceiro do Santos Azei, consultor e serviço Tá com nó Tá vaquei já Bora bater o índio alfão Azei, consultor e serviço Somos o aquém do meu Nordeste O meu Ceará O Evandir da N.E. Cortando os seguros Acabou de chegar FLEXIDES 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 É forrasão no balanço Joãozinho Viral suba o vivo pra você Bora Renato Filho Mercado de Vô Se é pra falar de amor Mas fala Que é bom Saia do meu mundo Desapareça Não te quero mais Antes que eu engrosse Pega a cabeça Me deixe em paz Tô de saco cheio Desde vai e volta Desta confusão Tem você fazendo Saco de pancadas Do meu coração Tô de olho aberto Esse teu jogo Deixei de jogar Tu inventa brigas Pra dar saídas Pra namorar Depois vem chorando Eu te perdoando Por amar você Mas agora chega Porque não quero Nunca mais te ver Hoje é meu dia Hoje é minha noite Eu vou curtir Vou encher a cara Vou tomar todas Até cair Eu vou namorar Eu vou vadiar Eu vou dar o troco É final de mim É final de jogo É fim de sufoco É final de mim É final de jogo É fim de sufoco Bora Marcelo Tavares Mercadoria Codota Rama Cochão Toma boa Saia do meu mundo Desapareça Não te quero mais Antes que eu Se pegue a cabeça Me deixe em paz Tô de saco Cheio Desse Vai Voltando Essa confusão Ver você Fazendo Saco De pancadas Do meu coração Tô de olho aberto Esse teu jogo Deixei de jogar Tu inventa brigas Pra dar saídas Pra namorar Depois vem chorando Eu te perdoando Por amar você Mas agora chega Porque eu não quero Muito mais te ver Hoje é meu dia Hoje é minha noite Eu vou curtir Vou encher a cara Vou tomar todas Até cair Eu vou namorar Eu vou vadiar Eu vou dar o troco É final de mim É final de jogo É fim de sufoco É final de mim É final de jogo É fim de sufoco Hoje é meu dia Hoje é minha noite Eu vou curtir Vou encher a cara Vou tomar todas Até cair Eu vou namorar Eu vou vadiar Eu vou dar o troco É final de mim É final de jogo É fim de sufoco É final de mim É final de jogo É fim de sufoco Snap diz a marca da tela Bora, Tony Macari Bora, Macari Macosé É que sim, Deus É que sim, Deus É que sim, Deus É que sim, Deus Eita, João Olha que o cabaré do João é o mais top da cidade Batei mulher bonita Eu fiquei viciado de manhã Tarde e de noite Cabarra, bariqueiro, boca, baratinha O cabaré do João é o mais top da cidade Batei mulher bonita Tarde e de noite Eu fiquei viciado de manhã Tarde e de noite Cabarra, bariqueiro, boca, baratinha O da minha mulher descobriu que eu ficava Ela batia em mim Eu apanhava dela Eita mulher valente Deu o que enga de chinelo Ela batia em mim Eu apanhava dela Eita mulher valente Deu a escuta de chinelo Ela batia em mim Eu apanhava dela, eita, mulher valente deu E quem ganha de chinela, ela batia em mim Eu apanhava dela, eita, mulher valente deu E quem ganha de chinela? Oh, naeliz, pa, o bala, ela batia assim E chinela e tudo Minha nossa Slapdins, a marca da fera, bora pra quem ganha, bora pra cá Olha que o cabaré do João é muito mais top da cidade Pra ter mulher bonita, quem ganha de qualidade Eu fiquei viciado de manhã, tarde e de noite Cabra, rapariqueiro, no cabaré tinha rosto Olha que o cabaré do João é muito mais top da cidade Pra ter mulher bonita, quem ganha de qualidade Eu fiquei viciado de manhã, tarde e de noite Cabra, rapariqueiro, no cabaré tinha rosto A minha mulher descobriu que eu ficava Ela batia em mim, eu apanhava dela Eita, mulher valente deu E quem ganha de chinela? Ela batia em mim, eu apanhava dela Eita, mulher valente deu E quem ganha de chinela? Ela batia em mim, eu apanhava dela Eita, mulher valente deu E quem ganha de chinela? Ela batia em mim, eu apanhava dela Eita, mulher valente deu É sim Eita menino A coxa Pode aliar da autoescola caçula, menino bom Habilitando o Ceará inteirinho Autoescola caçula Fique amor Ô Paulo Bala Oi, Nery, bota ali Quando ela disse que vai embora não é bom não, viu? Ai, vim É, viu, é? Minha nossa Cuida Plexidez Plexidez Vale é bandido, aí nem a corretora ser por cuida do porco Ó, menino bom Vai na coxa Show! E fica amor Por favor, não diga amor Fica junto Que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor É o que me atrai Só não é bom Quando você diz que vai embora Oi, vem bailar Vem dançar Solte o corpo Olha o bailado Bom demais ter você comigo Amor é meu Te pegar Te abraçar Te encher de beijo Só não é bom Quando você diz que vai embora Fica junto, que contigo Carro Pois teu cheiro Pois teu cheiro, teu sabor Que me atrai Só não é bom Só não é bom Servir contabilidade Me atrai Me atrai Só não é bom Meu parceiro Meu parceiro Neu do Construções Esse é moral Rio do Negócio da Alegria É verdade Neu do Construções Bora louro Louro tá custando no bar O mercado de Assanaú Esse é moral Bora louro Ah Leque Cedês Leque Cedês Chegou o fim de semana Tá tudo preparado Meu paredo tá no ponto E meus cabalos tão selados Já comprei os uísque Botei no porta-mala Pois a poeira sobe E hoje gostala Já recebi a sinha Peguei meu batisteiro Saiu de casa Seja só falta segunda-feira Quando entrou na pista A peleia fica louca Cavalo, quarto de milha Do estilo gafa louca E treino de quem O touro apareceu Falei pro carceleiro Ô manda foi com fé e doce É boi no chão Homem no colchão Eu já bati a sinha Vou ligar meu paredão Tem louro, tem moreno Bebida e carne assada Mamãe fique tranquila Que hoje eu tô na vaquejada Depois do chão Homem no colchão Eu já bati a sinha Vou ligar meu paredão Tem louro, tem moreno Bebida e carne assada Mamãe fique tranquila Eu tô no frasso No balanço ao vivo Arrocha Chegou o fim de semana Tá tudo preparado Meu paredão tá no ponto E meus cabalos tão zelados Já comprei o juízo Contrei no porta-mala Hoje a poeira sobe E hoje igual a estrala Já reservei a sinha Peguei meu batisteira Saio de caça Seja só volta Segunda-feira Quando entrou na pista A peleia fica louca Cavalo, quarto de milha No estilo que eu falo Do bebê e do genquilo O touro apareceu Falei pro carceleiro Ô, manda foi com fé em Deus É boa e no chão Homem no colchão Eu já bati a sinha Vou ligar meu paredão Tem louro, tem moreno Bebida e carne assada Mamãe fique tranquila Que hoje eu tô na vaquejada É boa e no chão Homem no colchão Eu já bati a sinha Vou ligar meu paredão Tem louro, tem moreno Bebida e carne assada Mamãe fique tranquila Arroça no forró Mec Cedês Mec Cedês Mec Cedês Se não fosse por amor Aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Põe o erro Este nosso casamento Porém não quero porque penso nas crianças Eles não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para quem nunca tem o traumas desta vida E evitar E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Cama separada Cama separada Cama separada Vindo nosso amor Só sei dizer Que é bom demais A gente fazendo um porrozinho apaixonado desse Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para quem nunca tem o traumas desta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Cama separada Beijo sem calor Cama separada Vindo nosso amor Cama separada Cama separada Beijo sem calor Cama separada Vindo nosso amor Eita menina Josinho de Nalçuba Porra, dor, balança, ouvir Manda um abraço à galera Nação VIP Produções Meu parceiro Ranieri Meu parceiro Taísio Galera, massa de Minero Alô No meu Ceará Delivando Alegria Galera boa Bora Fred Rego Galera maravilhosa de Tauá Meu do Construções Eita menina Eita menina